Fui eu, o cara insensato e imaturo que estragou tudo e agora tá no poço Sou eu, orgulhoso da história que só fica lá do dá pra ver no rosto De domingo pra cá não consegui dormir no caminho de casa, eu passei por aí, tive e tava com outro Adivinha onde eu tô? Eu tô é na porta do bar Tô de cara cheia querendo ligar, coração doendo não vai aguentar Adivinha onde eu tô? Eu tô é na porta do bar Com um litro vazio e outro pra secar Eita sofrimento que não quer passar Hoje eu fico até fechar o bar O cara insensato e imaturo que estragou tudo e agora tá no poço Sou eu, orgulhoso da história que só fica lá do dá pra ver no rosto De domingo pra cá não consegui dormir no caminho de casa, eu passei por aí, tive e tava com outro Adivinha onde eu tô? Eu tô é na porta do bar Tô de cara cheia querendo ligar, coração doendo não vai aguentar Adivinha onde eu tô? Eu tô é na porta do bar Com um litro vazio e outro pra secar Eita sofrimento que não quer passar Adivinha onde eu tô? Eu tô é na porta do bar Tô de cara cheia querendo ligar, coração doendo não vai aguentar Adivinha onde eu tô? Eu tô é na porta do bar Com um litro vazio e outro pra secar Eita sofrimento que não quer passar Hoje eu fico até fechar o bar Eita sofrimento que não quer passar 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 Eita sofrimento que não quer passar